O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu tenho um soldado! Ele está ali! Vagalume, bem ali! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não fui atingido! Me ajude! Me ajude! Vem pra cá! Espera, espera! Vou consertar você! Espere! Eu cuido disso! Espera, espera! Vou consertar você! É! Achei, tá morto! Eles me tocaram! Um instruzo a menos! Me dê cobertura! Tem que me curar! Me dê cobertura! Terminei! Vamos! Vamos, cara! Me cobre! Terminei! Vamos! Tá bom, cara! Tô bem! Olha o Arlada! Cuidado aí! Tô bem! 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 Merda, fui atingido Vamos, respire, eu cuido disso Droga, droga, eu tô morrendo aqui Valeu Vagalubre, cuidado Olha, vagalubre Merda Vagalubre, cuidado É, cheio, tá morto A minha bomba, cuidado aí Tá bom, cara, tô bem Tem minha cobertura, tem que me curar Boom Batei um Batei um Que merda, tá morto Deu soldado, bem ali Deu soldado, bem ali Olha isso Merda Não posso continuar assim Estamos prontos Um intruso muerto Um intruso muerto Um intruso muerto Maldito intruso Droga, fui atingido Espera, tô consertando você Rápido, merda, eu tô morrendo Droga, fui atingido Eles vão engolir essa Peraí, terminei Me dá cobertura Pronto, vamo lá Vagalume, bem ali Batei um Morto Deu soldado Um Deu soldado Um Deu soldado Deu soldado Tô ferido, tô ferido! Esse merda tá morto! Tô ferido! Tô ferido! Maldito intruso! Maldito intruso! Cuidado, não enxergo! Puta! Eda, fui atingido! Eda, tá morto! Eda, fui atingido! Eda, fui atingido! Engraçados! Eles já estão nas últimas! Eda, fui atingido! Terminado, vamos! Desgraçado, morreu! Eda, fui atingido! Tô morrendo aqui! Eda, fui! Eda, fui! Vamos lá! Cali, perdi!